Olá, tudo bem? Mais uma cama entregue da Cama Retrate Companhia para a nossa cliente Patrícia. Patrícia, fala um pouco sobre a ferragem, o que você achou sobre a cama? Olha, eu achei ótimo, o atendimento é excelente. Eles conseguiram até entregar antes do prazo, então achei super eficiente. Chegaram aqui na hora que eles marcaram direitinho, montaram super rápido, de uma maneira limpa, o ambiente ficou limpo depois, não deixaram nenhuma sujeira. Mostraram umas três vezes como funciona a cama, então assim, a atenção deles foi excelente e eu recomendo muito, porque realmente você acaba não travando o espaço do quarto. E é super simples, leve, qualquer um consegue abaixar a cama, montar e desmontar e botar de volta. Então, realmente vocês estão de parabéns. Obrigado, dona Patrícia. Nada. Mais uma cama entregue com sucesso, Cama Retrate Companhia, agradeço sua atenção. Até o próximo vídeo.